Fala galera, eu vou jogar Brawl Stars Eu vou te mostrar como joga, eu vim aqui, tchau Tchau galera Deixa o like pra ver quem não foi inscrito No começo parece que é Clash Royale, mas não, meu irmãozinho Só duas partinhas, que eu morri Aí eu vou para jogar Brawl Stars Tudou! Tudou, Tudou! Livre! Morre! Eu sou chavacuta Não sei de nada, de Brawl Stars Eu vou me enganar Hoje eu vou batendo o recorde de Brawl Stars Vamos ver Eu acho que não vou bater o IAC Vamos lá pra ganhar Aqueles jogos que os goboarões vão lá pra batalhar, sabe? Brawl Stars Arma sécara Arma secreta Vamos lá Let's go, Kira! Let's go, Kira! Meu Deus! O sininho do mal também sim Tiva uma virada droga Gente do céu! Tchau! Obrigado! Obrigado! Vai, pega, pega Pega, Nietzsche Tchau Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero, dez Ganhei O que? Ah Tô na décima, que bateu o recorde Ah, tô na décima, que bateu O que? Aline? Então, Aline bateu o recorde aqui no Brawl Stars Eu tô batendo, tô batendo cara Vou ver ganhando Mauro, que jantou Tchau 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 Tchau